Oi gente, mais um vídeo do nosso Ana Todo Dia no ar e hoje eu trago para vocês mais um episódio da série Make para Iniciantes. Por isso que eu tô aqui com a cara assim bem estourada, porque eu ainda não fiz contorno, nem blush, nem nada, nem apliquei nada no olho. Só base e pó e sobrancelha e batom, enfim, né? Não fiz nada aqui no olho, nem aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre esfumado. Como fazer o esfumado perfeito? Eu sou iniciante no mundo da maquiagem, eu não sei fazer um esfumado legal, Ana me ajuda. Calma, respira. Fazer um esfumado bonito é mais simples do que você imagina e faz toda a diferença na maquiagem. Hoje em dia a gente ama uma maquiagem bem esfumada nos olhos e hoje, minha amiga, você vai aprender a fazer. Bora lá. Eu separei aqui oito dicas, que são meio que oito passos, sabe? Que eu vou dar aqui para vocês no decorrer do vídeo. A primeira dica é algo muito simples, mas que muita gente não dá atenção, mas para mim, gente, faz toda a diferença. Que é não deixar a pálpebra, tipo, molhada, sabe? Úmida, de corretivo, de base. Então, eu sempre selo ela com pó. Porque o que acontece? Se a minha pálpebra, né, que é essa parte aqui do olho, tiver úmida, né, ali, sem estar selada com pó, eu sinto que quando eu venho com a sombra, assim, para esfumar, a sombra fica meio que carimbada. E aí eu acabo tendo mais dificuldade de esfumar. Então eu sempre gosto de selar a pálpebra com pó. Eu sei que tem gente que gosta de aplicar o corretivo, ou até uma base, ou um primer, assim, antes, para deixar a pálpebra mais úmida, para a sombra fixar mais. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Então pode ser que talvez você aí também encontre essa dificuldade na hora de fazer o esfumado. Porque eu sinto que a sombra parece que não vai, sabe? Então quando a pálpebra tá assim, ó, selada, com pó, eu sinto que eu tenho mais facilidade para esfumar a sombra. A segunda dica é escolha o pincel certo. Se você acertar no pincel, você já tem, assim, meio caminho andado, sabe? Eu lembro que por muito tempo eu tentava fazer um esfumado, mas eu não tinha pincel de esfumar. Eu tinha aqueles pincéis achatados, sabe? Pequenininhos. E é aquele tipo de pincel que não esfuma a sombra. E eu sofria e não conseguia esfumar, enfim. Mas um dos primeiros pincéis de esfumar que eu usei e que me ajudou muito, e que, assim, até hoje é um dos meus pincéis favoritos para esfumar, é esse tipo de pincel aqui, ó. Bem gordinho, sabe? Eu não lembro a marca desse. Eu acho que é da Ecotools. É tipo dessas marcas importadas, sabe? Que a gente compra em sites gringos e tal, que são bem em conta. E eu tenho esse pincel há muito, muito tempo, sério. Ele é mais gordinho, ó, como vocês podem ver. Estão vendo, ó? Ele é mais larguinho e bem fofinho. E eu gosto muito. Esse daqui é um dos meus pincéis favoritos. Outro pincel que também é um dos meus favoritos é esse daqui, ó. Gente, quem assistiu, né, um dos primeiros episódios da série de make pra iniciantes, viu todos os pincéis, a diferença entre eles, pra que que serve cada um. E esse daqui também é um dos meus favoritos pra esfumar. Ele é mais fininho aqui no início e fica mais gordinho, assim, na ponta, sabe? E eu gosto muito. Mas pra quem é iniciante, eu indico mais esse tipo de pincel. Porque é mais fácil. Esse daqui é melhor pra quem já tem um pouco mais de habilidade. Existem outros tipos de pincéis, ó. Tipo esse aqui. Também funciona, mas eu acho que ele é um pouco mais difícil, porque ele é mais fino, sabe? Aí quando o pincel é mais fininho, talvez até um pouco mais achatado, assim, fica mais difícil. Enfim, existem vários tipos de pincéis de esfumar. Mas esses dois primeiros que eu mostrei pra vocês são os meus favoritos. E se você acertar no pincel, minha amiga, como eu falei, você já tem meio o caminho andado. A terceira dica, escolha uma sombra que tenha uma boa pigmentação e que seja boa, assim, pra esfumar, sabe? Tem algumas sombras que, às vezes, elas não são muito pigmentadas e elas esfarelam no olho, sabe? E aí acaba que não te ajuda em nada, sabe? Só dificulta mais a coisa. Fica atenta se o problema, né? Às vezes, na hora de ser esfumado, não é a sombra que você tá usando. Às vezes, a sombra, ela esfarela, é difícil de pigmentar. E aí, isso não tá facilitando, tá? Hoje em dia, tem várias marcas baratinhas que têm sombras bem pigmentadas. Enfim, é só você tentar experimentar ou testar antes. A sombra que eu vou usar com vocês aqui no vídeo vai ser essa daqui, ó, da paleta da Juliana Louise. Eu amo as sombras da Ju, né? As makes da Ju, vocês sabem. E essa sombra aqui do meio é aquele marronzinho, assim, coringa, que serve pra toda hora. E ele é bem pigmentado, sabe? Dá pra construir um esfumado mais forte, um esfumado mais leve. Eu gosto muito. E aí, eu vou pegar aqui, então, aquele primeiro pincel que eu mostrei pra vocês. E aí, a nossa quarta dica é, tire o excesso do pincel. Olha só a quantidade de sombra que sai. Se você for direto com aquela quantidade de sombra que tem ali, vai ficar mais difícil. Então, é sempre bom tirar o excesso do pincel. Pode dar uma chacoalhada, assim, com a mão também. Onde a gente começa aplicando essa sombra? No côncavo. O côncavo, ó, pra quem não sabe, é essa parte do nosso olho que afunda. Se você faz assim, o côncavo é essa parte que afunda. É nele que a gente começa a aplicar a sombra ali pra esfumar. Porque é onde a gente quer dar profundidade no olhar. Eu já passei base, corretivo, meio que tirou a profundidade do meu olhar. Eu vou voltar, dando essa profundidade e fazendo esse esfumado no côncavo. Aí, eu começo aplicando a sombra aqui, sempre em movimentos circulares. E com a mão bem leve. Pra quem é iniciante, nunca começa tudo assim de uma vez. Sempre tenta ir com a mão bem leve. E como a gente tá com pouco produto no pincel, né? A gente deu aquela chacoalhada ali antes, vai ficar mais fácil, sabe? Então, sempre em movimentos circulares. Aqui no côncavo, ó, com a mão bem levinha. E aí, com esses movimentos circulares, automaticamente já vai criando um leve esfumado. Vou pegar um pouquinho mais de sombra, tirar o excesso de novo. E a sexta dica é essa, gente. Esfume muito. Esfume assim, ó, sem pensar no amanhã. E sempre com a mão leve e movimentos circulares. Outra dica é até você pegar na ponta do pincel. Se você for com a mão, assim, muito perto, aqui, ó, você vai ficar com o movimento muito pesado. Então, pega o pincel assim, ó, bem na pontinha. Às vezes a gente fica com dó de esfumar, né? Achando que não vai dar certo. Mas vai dar certo. Pronto. Mas vocês estão vendo que ainda tá um pouco marcado? Eu sinto que não tá aquele esfumado, assim, tipo, um degradê muito bonito. Aí, a próxima dica é o seguinte. Sem pegar mais sombra no pincel, você vai começar a subir um pouquinho mais esse esfumado. E quanto mais perto da sobrancelha você tiver, mais leve a mão tem que ficar. Essa é a nossa sétima dica. Quanto mais perto da sobrancelha, mais leve a mão fica. Aqui, eu posso colocar um pouco mais de força, né? Porque é onde eu quero que a sombra pigmente mais. Agora, mais aqui pra cima, a mão vai ficando bem levinha. Eu vou, tipo, bem de leve, esfumando, sem dó. Uma coisa que eu gosto de fazer é esfumar até aqui, ó. Sabe? Aqui fora do olho. Pra dar uma leve profundidade também. Pra dar um efeito, tipo, de continuidade aqui, sabe? Mas sem pegar mais sombra. Eu tô indo só com um restinho aqui que ainda tinha no pincel. E pronto, gente! Esse é o esfumado que eu costumo fazer, assim, sempre. É aquele esfumadão, assim, básico que, pra iniciante, salva muito, né? Porque aqui, agora, qualquer sombra brilhosa, qualquer sombra colorida que você vier aqui, aplicando com os dedos, você já tem uma maquiagem linda, sabe? E é o tipo de maquiagem que eu mais amo, né? Só um esfumado, assim, bem de leve e uma sombrinha aqui no meio, né? Na pálpebra móvel. Mas, agora eu vou dar uma outra dica, uma dica bônus, nesse olho de cá, pra quem ainda tem dificuldade de fazer esse tipo de esfumado. E essa é a nossa oitava dica, né? Que é pra você usar duas cores de sombras, né? Dois tons de marrom pra criar esse esfumado. E como que vai ser isso? A sombra que eu usei, né, foi essa. Só que agora eu vou pegar esse tom aqui, que é como se fosse um bege, né? Um marrom mais clarinho, um pêssego. E é mais claro do que esse. Aí eu vou pegar ele aqui e vou com a mão muito leve. Muito, muito leve mesmo. Aplicando essa sombra aqui, um pouquinho acima do meu côncavo. Porque a ideia é criar um degradê, né? Com uma sombra mais clara e outra sombra mais escura. Pra quem ainda tem dificuldade de ir criando esse degradê com a mesma sombra. Eu confesso que eu acho mais prático você treinar pra conseguir fazer com uma sombra só. Principalmente se você quer um esfumadinho, assim, mais básico, sabe? Mas vai que você ainda não conseguiu, experimenta essa técnica, ó, de vir com a sombra bem clarinha antes. As sombras claras, elas são mais fáceis de esfumar. Quando for necessário, ó, você pode vir até assim com os dedos, pra dar uma ajuda. E aí agora eu vou vir com esse marrom do meio, que é um pouco mais escuro. E vou aplicando aqui. Eu até pego o pincel aqui de pó, pra dar uma ajuda. Sério, gente, esfumado não tem muito segredo. Você não pode ter dó de esfumar, sabe? De ir criando o degradê. Ó, nessa hora até o pincel de pó ajuda. Vou até dar mais uma pigmentada nessa aqui. Sempre movimentos circulares. Prontinho! Tão vendo que no final fica tudo com o mesmo efeito? Não dá muita diferença, porque é realmente essa a ideia, né? Pra quem ainda não tem muita prática de fazer com uma sombra só, pega duas. E aí você pode construir camadas com sombras mais escuras. Você pode pegar o marrom mais escuro e esfumar aqui. E vai criando um degradê. Eu confesso que eu não sou muito de fazer esfumado muito escuro. Eu gosto de esfumado mais clarinho, assim, sabe? E eu acho que ele é o mais fácil, assim. Acho que é o esfumado de entrada pras iniciantes. Me conta aqui nos comentários se você já sabe fazer esfumado. E manda esse vídeo pra aquela sua amiga, que também é iniciante no mundo da maquiagem. Um beijo! Fiquem com Deus! E até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto